O que é isso? Aqui ó, minha frente derrubei, matei, eliminei, só não sei aonde, aqui ó, meu, derrubei também, tenta eliminar, eliminei, mais um, derrubei, eliminei, coloquei um colete, me ajudo, e o da 10 aqui, deu bem, deu bem, derrubei, droga, eu to do outro lado velho, era o último, eles vão lutar por uma chance de, o seu companheiro de equipe foi enviado pro gulag, eles vão lutar por uma chance de remobilização, oito mil, matei, tá aí na caixa, ali, peguei, ali, peguei, Comprei. Eu sou rica! Olha o cara aqui! Estão tirando em mim! O que eu marquei? Vermelho. Inimidos, inimigos da área! Inimidos, inimigos da área! Inimidos, inimigos da área! Inimidos da área! Vamos mandá-los para o inferno e assunto encerrado Peguei A vingança é plena Mata a alma e é envenenado Precisamos de você fora É nóis Tá aqui Quebrei o colete Derrubei Estava nas minhas costas, me matou Eles estão tudo aqui perto de mim Cuidado Esse é o gulagre, sobreviva e você vai poder remodelizar Se prepara, você é próximo Você é retardado por acaso? Vence essa luta e você volta para a linha de frente Mas se você perder, já era Hora de ganhar a sua liberdade, soldado Ganhei Quem está comigo? Ninguém vivo? Caralho, fodeu É, então Marca um lugar para mim Me dá sorte Achei um posto de socorro Ai, já estou tomando Já, cara Caralho, mano Fodeu Ai, estão atirando aqui em mim Nem sei de onde está vindo Aqui? É Eles sabem que eu estou aqui Eles vão matar Não tem o que fazer Ó Ó o cara aqui É dois Ah, fudeu Tinha que fazer Tinha nem o que fazer O cara estava de Sensor Ainda Eu matei pra caralho Nesse partido Eu matei oito, velho É, tá bom É, tá bom É, tá bom